Música Atendendo a pedidos, a gente vai gravar um pouquinho para vocês sobre a respeito de uma dúvida que já surgiu com um colega do canal que veio me perguntando como fazer para mostrar para o cachorro quem que é o líder para fazer o cachorro entender e a respeitar A maneira que eu posso mostrar para vocês ou indicar de como fazer com que seus cães se tornem respeitosos à sua liderança é muito humildemente dizer vejam todos os vídeos, do primeiro até o mais atual porque eu ensino como escolher o filhote, como escolher a raça você podendo escolher uma raça que se adeque às suas possibilidades porque não adianta eu, de repente, Danilo, comprar um cachorro como o Fox Paulistinha que é muito agitado, precisa de muito passeio então eu não vou poder oferecer isso para ele não adianta uma criança pedir ao pai que compre um cão muito forte então eu tenho que comprar cães que possam ser atendidos nas suas necessidades por mim e pela minha família a gente aborda como trazer esse cachorro para dentro de casa uma maneira que ele aprenda a entender que ele está entrando na sua casa independente se você já possui um cãozinho na sua matilha ou não a gente explica como dar a comida para que ele entenda ali que é você o provedor, que você é o líder dele então que ele tem que te respeitar porque a liderança inicial, galera, é justamente na comida que é o instinto mais primitivo que eles mantêm muito aflorado ainda entre eles o que eu faço sempre com os meus é primeiro, eles têm que me respeitar respeitar a Daniele, respeitar a Anne junto à comida tanto que a gente já gravou um vídeo onde a Anne mexe na boca do cachorro e na comida e não há um rosnato e eles têm que se respeitarem durante a alimentação se um deles acaba de comer primeiro, como é o caso da Pandora e do Blade e se aproxima de outro eles mesmos já dão o sinal de que o outro tem que se afastar então assim, são coisas que vocês vão ter que aprender a levar com o tempo principalmente no que fala, no que diz respeito à liderança não adianta o cachorro dar uma primeira rosnada como a gente tem recebido em alguns casos ah, eu fui mexer na comida e meu cachorro com dois meses rosnou para mim ele não vai te atacar ele pode até tentar te morder mas com um instinto de preservação da alimentação dele mas não é um ataque mortal ele não está ali para te matar só que se você refuga se você tira a mão e tem medo ele vai aprender que esse comportamento vai fazer com que você sempre aceite o que ele quer quando na verdade tem que ser o contrário se ele rosna para você e você se impõe de uma maneira firme calma e assertiva ele te respeita e dessa maneira ele começa a entender que você não tem medo dele por isso ele te respeita e havendo respeito existe a amizade existe a confiança então são pequenos passos que eu dou porque é muito difícil eu falar assim ah, vamos simular aqui se o meu cachorro rosnar para mim para vocês aprenderem a fazer infelizmente eu não tenho mais este caso porque o filhote mais novo que nós temos hoje é o Iki que está com 6 meses e ela já não rosna mais para a gente na verdade é o Iki nunca rosnou em relação a uma comida na relação dos hots até mesmo do York o pulgar eles também não tem mais esse hábito então é muito difícil para a gente simular um evento que não vai ser verdadeiro ou que a gente não vai conseguir mostrar para vocês mas estão vocês tem que respeitar o espaço do cachorro de vocês eu estou gravando aqui e o leite está aqui fuçando o gramado come uma graminha aqui faz um buraquinho ali porque ele precisa mas eu tenho que respeitar se ele fizer algo que eu não permita que os outros façam ele vai ser advertido só que não adianta eu chegar ele aqui agora e dar o toque para vocês verem nele ele não está fazendo nada de errado então o que eu posso dar de dica para vocês é que muito humildemente eu peço vejam os vídeos na ordem cronológica isso sim tem acontecido muito o pessoal às vezes me pede um vídeo que a gente já gravou então se vocês tiverem paciência entrem na playlist olhem direitinho que vocês vão ver que tem todo um passo a passo se é que eu posso falar assim que vai dar para vocês um caminho para que vocês tenham uma relação saudável e equilibrada como a Dani mesmo já falou no vídeo que ela aparece esse aqui é um canal criado por criadores de Rottweiler mas que principalmente somos uns apaixonados por cães independente da raça e todas as dicas que nós damos aqui elas funcionam para quaisquer raças independente da faixa etária que eles se encontram então ah eu tenho um labrador eu tenho um pincher eu tenho um doberman qualquer raça gente a maneira de alcançar o equilíbrio é o mesmo a Dani está olhando deixa eu ver aqui ah cismou que é tatu por que que ele está fazendo isso para refrescar porque hoje está um baita de um calor eu devo brigar com ele não eu estou respeitando e na verdade ele está ali porque quem fez esse buraco foi a Pandora e se vocês repararem a cor da terra está diferente então ele realmente ele está cavando mais fundo para chegar a uma camada mais fresca pode ficar filho não tem nada de errado não então vocês viram a questão do respeito ele já levantou numa de opa desculpa mas ele não fez nada de errado isso daqui é um hábito de um animal é o instinto dele eu não devo tirar isso dele o que eu não posso permitir é que ele fique fazendo buraco o tempo inteiro pela casa mas eu posso permitir que ele escolha um cantinho e que ele faça o buraquinho deles vocês podem ver ele ali ele sabe que ele não está errado que isso aqui não foi uma bronca ele voltou para o cantinho dele né parceiro então gente o que eu posso falar para vocês é isso liderança a gente alcança com respeito o respeito gera confiança e o cachorro tem que confiar em você eu cheguei aqui ele se levantou só que não tem um porquê eu adverti-lo ele não fez nada de errado isso aqui é um instinto natural dele só que ele é safado olha o que vai fazer graça estava cheiroso de banho tomado agora está achando que é um tatu mas esse é o Blade rapaziada é dessa maneira que a gente termina o vídeo de hoje peço desculpa se de repente não fui claro o suficiente mas é aquela sequência que eu sempre falo para vocês disciplina exercício alimentação carinho amor e limites dessa maneira você alcança um cão equilibrado esse aqui é o Blade nosso filhotão moleque burro que eu falo barriga para cima super sossegado posso mexer onde eu quero nele sem medo e sem restrições e dessa maneira fui fazendo cada um dos passo a passo que eu indico e ofereço para vocês no canal que a gente alcançou isso daqui e aí e aí e aí